A ONG Concausa, que é a pessoa responsável, junto com a equipe dele, de trazer esse projeto para cá em parceria com a Secretaria de Isadoria e a Superintendência da Mulher. Ele vai falar sobre a ONG e o que significa esse projeto e depois vamos dar o andamento, tá bom? Pessoal, bom dia a todas e todos os alternadores aqui, a Superintendência da Mulher. Desculpa aí o atraso, desculpa que também estou um pouquinho machucado, um acidente para o carro, para a porta do carro, desentendido com a porta do carro, ligar o pancário. Então, eu queria, na verdade, primeiro agradecer muito aqui a Luciana, a Prefeitura aqui de Lópolis, aqui a Superintendência da Mulher, a Casa da Mulher, por estar fazendo essa parceria com a gente. Esse projeto Empreendedoras, na verdade, ele foi pensado lá em 2010, a gente foi aprimorando esse projeto e é uma parceria nossa, é um convênio nosso. E é, só fazer uma exposição rápida, né, que eu ia pedir desculpa, também, novamente, pedi muita desculpa, porque eu tenho que participar uma atividade de pessoas LGBT aqui na Futebol de Mesquita, com o pessoal da BIA e com a Pagani e outra instituição que ele está procurando. O caso de violência, a Pagani trabalhou especificamente a questão da mulher, ela trabalha com todas as questões, os direitos humanos, elas trabalham com todas as questões de violação, mas também de promoção das suas prodígias. O que vocês estão fazendo é a melhor forma de enfrentamento das violências. É claro que, quando há uma violação, você tem que procurar seus direitos, procurar os instrumentos, os equipamentos que garantem esses direitos, mas vocês promoverem uma coisa positiva é a melhor forma de se colocar e evitar que essa violência diga até você. Isso não consegue, foi parte da sociedade, mas quando você está se entendendo como gente, independente do gênero, se é homem, se é mulher, você tem essa violação de gênero a diminuir. Então a importância de que você está aqui, para muito além de fazer esse trabalho, eu acho que você não tem essa habilidade, mas imagino, vocês temos um prazeroso, você pegar uma coisa e transformar em algo. Então, para além disso, que eu acho que também que já nos torna, dá uma satisfação de gratificação do que está fazendo, tem esse outro lado, que é o corpo, a função da gente que está fazendo, a gente está por causa. Então, assim, é muito importante que, para além da qualificação de fazer os produtos, que vocês também sejam produtoras dos direitos que foram manifestados pelas mulheres nos últimos anos. Então, a gente, hoje, essa parte também teria conversa com o pessoal do SEBRAE e a gente vai marcar o outro com o nosso advogado e com o pessoal da equipe da região jurídica aqui, para falar sobre a questão de instrumentos de garantia dos direitos. Então, na verdade, é mais isso, queria agradecer a presença de vocês, é muito importante que vocês também divulguem essa atividade. Esse mês, agora, vai sair o jornal, que vai ser a forma desse projeto, funcionava por causa para vocês, vai sair o material desse projeto. A gente vai estar lançando, no começo de julho, uma catálogo com os produtos e, no começo de julho, também deve estar pronto o site. Então, assim, para além desse projeto, que deve acabar agora em agosto, a gente vai continuar essa relação. Na verdade, a intenção da gente é continuar fazendo as oficinas e ver meios das pessoas se localizarem com associação para estar colocando esses produtos, para gerar renda a partir daí e estabelecer relações. Por exemplo, a gente tem uma parceria muito grande com o pessoal de juiz de fora, de um outro centro de referência igual o nosso. Nós somos o centro de referência da presidência da República, dos direitos humanos da presidência da República, que é o IEC da Juiz de Fora, e que eu trago um projeto, até numa equipe da ministra Maria do Rosário, e eles, assim, já estão promovendo, assim, botam barracas na praça, no sinal de lá, barracona e tal, aí cada um faz um estante lá dentro. Achei maravilhoso aquilo ali. E mesmo que eles ficaram sem o apoio e os canseiros do projeto, os participantes continuaram fazendo um projeto, né? A pessoa vai se virando, arrumando insumos, arrumando os produtos e continuaram essa relação. Por isso que eu peço a vocês também, para todo o que tem afinto, né? Que a gente, independente de estar executando esse projeto na UES e empreendedoras, a gente continua essa relação. Mas que, principalmente, vocês estejam também como promotoras dos direitos da mulher. O principal da gente, o pano de fogo da gente, é essa questão do direito, entendeu? Então, a gente precisa muito da ajuda de vocês, até muito mais do que vocês acham que precisa da ajuda da gente. A gente está aqui só um instrumento. Vocês, então, no dia a dia com as pessoas, porque a gente não está na comunidade, no bairro, com o vizinho, com a amiga, né? Então, a gente precisa muito dessa relação com a sociedade de vocês, tá? Então, vou deixar aqui com a Luciana para dar continuidade. Desculpa, eu estou meio zonzo aí dessa pancada que eu levei, não repare, tá? E aí a Luciana, junto com a Jaqueline, que é coordenadora por causa, é do Sistema Social, a Viviane para a nossa escola, vai dar continuidade e conto com vocês, tá bom, gente? Tá bom, melhor ainda.